Fala rapaziada, tranquilidade, mano, seja todo mundo bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje a gente vai começar o que é o React Rápido, mano, que esse som lançou agora, tá ligado? Das Atravesei São Paulo, mano, vamo que vamo Sem enrolação, bora que bora, mano, deixa o like e se inscreve no canal É nóis, mano, olha esse começo, mano, que bagulho louco Gostei, gostei, gostei Tu já se perguntou o preço pra entrar na história Ou reparou como o realizar nos revigora Lembrou que a cada noite alguma nova mãe que chora Só quem não tentou voar não sabe como dói embora Mas tento manter o otimismo mesmo todo dia Dois jovens sem estrutura tendo filho em pandemia Minha vida ilusionista dizem que isso é boemia Eu entreguei tudo que eu tinha pra viver essa porcaria Sem hipocrisia, sem demagogia Quantos que a minha idade não aproveitaria Quantos que a minha história não se entregaria Eu aceitei que a vida é triste, que às vezes temos alegria Temos ousadia sem sabedoria Quantos que na minha pele não aguentaria Quantos que outra pele morrem todo dia Só por melanina, só melancolia Queria Deus olhar por nós e guia Eu já não aguento essas heróis Governo que odeia pobre, diabo matando Porque tá de farda Tô com saco pra esses mano meio esnob Que acham que a fama eu foco com ego maior que arrasar Eu não tirei a carteira de habilitação Mas eu ouvi um barril de rap e me lembrei que a vida é louca Eu não te dei um pedaço do meu coração Não entendo o ódio dos suburbanos Por que subimos e por que os tentamos Pergunta por qual caminho nós chegamos Veja que nós vencemos porque acreditamos Me corrompi quando eu senti um abraço pra arrogância Ela esquece sem ninguém saber os traumas da sua infância As vezes era complicado ter a fé mantido Se der espaço na fraqueza ela te castiga Se der espaço pra impureza ela te instiga Se cê só olha a beleza ela te machica Que ela te tritura, viva a vida crua Eu vi nos olhos do meu filho inspiração mais pura Vai pra ver sem São Paulo pra te ver pelado Pra te entender Eu precisava de um band-aid mesmo É fácil quando tá lá pra te lendo Pra te ver pelado Pra te entender Eu precisava de um band-aid mesmo É fácil quando tá lá pra te lendo Caralho mano, caralho Calma aí Deus Eu nem amanheceu ainda mano Já tá... Nossa Esse maluco é pica mano Esse maluco é foda mano Caralho Mano, que clipe da hora mano Que clipe da hora Mano, eu curti pra caralho Gostei muito do som, a estética Tá ligado? Esses traços de desenho que colocam no meio Muito da hora mano Curti pra caralho O som é foda, o som é da hora mano Muito obrigado por você ter visto esse vídeo aqui E se você é novo no canal se inscreve mano Deixa o like É nóis, tamo junto Muito obrigado todo mundo que tá chegando aí Deixa o like Se inscreve E... É nóis mano Já dizia o dança É fácil quando tu tá na prateleira porra É nóis Tamo junto Valeu! Tchau! Tchau!